estou aqui mais uma vez para dar uma dica pra vocês dessa vez uma ferramenta muito interessante e podemos utilizar nas aulas é relacionadas a cursos por exemplo o treinamento na área de redes de computadores essa ferramenta bastante conhecida da comunidade da área de redes né é o pectrace da empresa cisco e eu queria falar pra vocês de um tópico dentro dessa ferramenta na forma de trabalhar com ela que eu achei muito interessante e eu gostaria de compartilhar com vocês bom essa figura do mapa mundo ela foi inserida aqui porque essa ferramenta nos dá a opção de acessar tanto a parte lógica aonde você vai fazer as conexões com os dispositivos de rede e você pode também fazer isso através do modelo físico do tipo de visão física do ambiente tradicionalmente as pessoas estão acostumadas a trabalhar nesse modelo então no modelo físico particularmente quase não vejo pessoas usando dessa forma é por isso que estou aqui hoje para falar com vocês e dar uma dica sobre isso basicamente isso aqui é uma figura de fundo imagem que você pode baixar a internet de qualquer lugar e você vai vir aqui nessa opção e aqui você vai clicar em browser para mudar para a imagem que você quiser achar mais interessante tá nesse caso coloquei a imagem do mapa mundo para esse exemplo e aqui eu coloquei uma outra figura que corresponde a uma outra cidade nesse caso minha espécie de são paulo então você poderia colocar aqui imagens que representassem cidades diferentes e você fazer um panorama ou modelo ou um arquivo né que representasse a sua infraestrutura de rei por exemplo uma cidade separadas por bairro né de repente assim tem por internet você quer fazer uma para a sua rede por exemplo poderia utilizando essa ferramenta também então para vocês verem aqui basta clicar aqui para trocar imagem se eu clicar aqui duas vezes eu vou ser levado para uma outra sub opção que ele chama aqui de home city se eu clicar aqui nesse botão para voltar ele vai para essa função que ele chama de intercity e se eu clicar aqui numa intercity desculpa numa home city eu venho para essa opção aqui que eu troquei mais uma vez clicando aqui e selecionando a opção browser para mudar de imagem tá bom? clicou trocou de imagem você pode vir aqui clicar em aplicar se resetar ele volta para o padrão dele aqui você pode usar essas opções aqui né de tamanho largura e tal você pode experimentar aí à vontade e aqui também representando uma planta baixa de um prédio qualquer eu posicionei aqui nesse prédio mas poderia ser qualquer outro ambiente é você clicando aqui ele vai para o que eles chamam aqui de corporate office um escritório corporativo e aqui eu coloquei um mapa de um escritório né e aqui dentro desse mapa de escritório eu tenho aqui um ar de coisa que é o nosso armário de telecomunicação né e aqui dentro desse armário de telecomunicação que simula realmente um hack você vai colocar os seus equipamentos esses que tradicionalmente você já utiliza aqui né não é o caso do pc o pc é um desktop mas um servidor ele vai ficar aqui se você vai colocar um roteador um switch ou até mesmo um firewall por exemplo aqui né nós temos aqui nós temos a ferramenta de distribuição de força e temos aqui um firewall da Cisco que é o ASA quando você clica sobre a ferramenta ele abre da forma tradicional né você pode estar vendo aqui a interface traseira do do file o ASA aqui embaixo eu tenho essa parte de distribuição ele vai mostrar também para que você possa ver simulando é um quadro de força vamos dizer assim você pode visualizar de perto aqui como é que funciona isso aqui certo além disso eu tenho também a opção aqui do switch né que você quem já usa já conhece né o modelo 2960 e olha agora que coisa interessante né no ambiente lógico a gente não vê essas ligações aqui dos cabos de rede né mas aqui você vê olha que bacana você pode ampliar aqui em cima acho que é o máximo que ele permite esse aqui então você tem o quadro de força você tem um file aqui você tem o switch e você tem um servidor enfim você pode puxar um outro equipamento e colocar aqui né por exemplo sério vou colocar aqui é só título de exemplo tá vou pegar aqui um outro switch vou colocar ele aqui embaixo e assim você vai organizando o seu rack e aqui do lado que nós temos nós temos o nosso ambiente de rede a nossa área de trabalho então são mesas né onde você pode ir colocando os seus computadores esses computadores que estão aqui definidos né PC1 aqui um roteador doméstico que ele chama PC1 a impressora tal como é que está aparecendo aqui na parte física olha aí tá vendo os modelos de pc aqui né não tem o monitor obviamente não vai ver isso aí mas você vê a impressora né que está ligada você tem um laptop também conectado aí você tem o nosso roteador wireless que você pode clicar sobre ele duas vezes se não me engano ele vai abrir aqui as opções do roteador para que você possa dar um zoom aqui também né verificar alguma coisa fazer alguma modificação ou configuração dele bom mas basicamente seria isso né você poder ver os seus equipamentos ligados na rede funcionaria bom por enquanto ele não segue por exemplo a premissa de você pegar um computador e colocar aqui pegar outro computador e colocar aqui nessa área de trabalho mas ele simula as mesas de trabalho de cada funcionário vamos dizer assim se tivesse 10 computadores aqui nessa nesse andar né lembrando que aqui nós estamos num prédio né isso aqui representa uma planta baixa de um andar então quando você tem aqui você poderia dizer assim ó nesse andar vou ter 10 computadores esses 10 computadores estarão aqui no meu caso eu tenho dois a três contando com um laptop no roteador e uma impressora também ligada por cabo e como é que eu faço para adicionar essas mesas ó até aqui eu já tenho o formato da mesa você clica e vai abrir aqui uma mesa você vai vir pegar aqui um computador por exemplo vou colocar um computador aqui em cima da mesa vou colocar um outro computador aqui também e posso colocar outro computador também lembrando que ele coloca aqui acho que no máximo dois computadores por mesa se eu tentar colocar mais um computador aqui digamos assim ele vai abrir para mim mais uma mesa automaticamente ele permite configurar até dois computadores por mesa e como é que eu faço para conectar esse cara aqui esses computadores lá bom da mesma forma você vai vir aqui na parte de conexão de rede vai pegar um cabo desse aqui vai definir por exemplo a porta flash internet que é esse caso aqui e vou vir aqui no meu switch e vou definir qual porta ele vai estar conectado pronto aí automaticamente vai aparecer um cabo de rede verde aqui ó é conectado né suponho que eu queria ligar novamente vou pegar outra porta internet aqui vou vir no meu computador escolher a porta pronto já vai aparecer um cabo conectado então essa máquina já tá aqui e no modelo lógico esses computadores já vão aparecer aqui eles seguirão um outro modelo de organização né mas por exemplo se eu pegar isso aqui e fazer isso aqui ó fazer essas modificações será que vai mudar alguma coisa lá no modelo físico não né eles continuam em cima da mesa apesar de ter movimentado eles lá eles não vão sair aí da mesa tá certo bom como é que eu faço para voltar lá para o mapa mundo basta clicar aqui e voltar para lá ou eu posso vir aqui nessa nesse ícone que é o ícone de navegação e escolher o que eu quero ver aqui então por exemplo se eu quiser ir para a planta baixa o clico aqui ó botão direito desculpa eu clico aqui para selecionar e vou aqui embaixo no botão de jump deixa eu clicar aqui novamente para aparecer uma atualização para mim aqui corporate office vou pular então em diante pular para o local de seleção então tá aqui se eu quiser ir para o intersírio novamente que é o mapa mundo se eu quiser acessar um equipamento e já vai direto para ele lá né então ele não nos dá essa opção é bacana de conhecer também né então mais uma vez você pode dar o zoom aqui e ver bem de pertinho esses equipamentos que às vezes você pode não conhecê-los né e você tem a experiência de pelo menos virtualmente conectar esses equipamentos em um armário de telecomunicação né nesse caso aqui o nosso hack voltando aqui mais um nível se eu quiser colocar um outro hack desse aqui como é que eu faço você tem essas duas opções aqui ó ele tem um container e você tem um novo armário então vou pegar esse armário arrastar eu colocar ele aqui cadê aqui cadê aqui ele apareceu aqui você clica ele aparece na figura você organizando e você quer ele tá vazio aqui né então você vai definir aqui ó criar um novo hack pronto apareceu o hack aqui e aí você quiser colocar uma mesa aqui embaixo a mesa já vai aparecer deixa eu ver o que eu posso mais fazer aqui bom tá aqui o formato né então você vem aqui pega os equipamentos de rede e vai adicionando aí por exemplo vou pegar aqui um roteador desse aqui no roteador não tá que seja um roteador né qualquer aqui vou pegar um switch vamos colocar um switch aqui e vamos pegar uma ferramenta dessa aqui de esse aqui isso aqui encaixa vai acontecer ó é 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 então é e só é o é a permite mudar mas se você voltar a um nível que ele vai permitir é que você pode trocar essa imagem por qualquer outro plano de fundo algo que represente a sua realidade e se você quiser voltar mais um ponto um tópico aqui você pode colocar a imagem de uma cidade por exemplo de um bairro você pode pegar a imagem do google e colocar é referente à área geográfica que está trabalhando né colocar aí os equipamentos de rede destruídos e essa figura pode estar representando algo macro para o seu trabalho ok espero que vocês tenham gostado da dica